Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como desinstalar o Kawai no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o aplicativo do Kawai e vai clicar e segurar em cima dele. Clique e segura. E aqui você vai clicar em informações do app. Clica aqui em informações do app. E aqui ó, desinstalar, você clica em desinstalar. Kawai, quer desinstalar este app? Você clica em ok e você desinstalou o Kawai no celular Motorola. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.